E aí pessoal, beleza? Aqui é o Henrique e volta com mais um vídeo de Fusca com a câmera na cabeça. E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu estou muito feliz e por isso que eu quis fazer um vídeo. Bom pessoal, hoje é dia 23 de dezembro de 2015, são exatamente 11h30 da manhã. Estou gravando esse vídeo aqui, coloquei meu escapamento original de novo, porque deu problema o outro, ele estava meio torto e ficava dando uns pipocos, uns barulhos. Aí eu tentei arrumar, não deu certo, aí eu coloquei o original, beleza? Mas está aqui nosso branquelo sempre. Fazia já duas semanas que eles estavam saindo de casa, para vocês terem uma ideia. Faz bastante tempo, não? Então pessoal, porque eu estou feliz hoje, cara? Hoje eu estou feliz porque eu fui chamado para um emprego, eu acho. Eu fiz a entrevista há dois dias atrás e hoje o pessoal do serviço lá me ligou, falando para mim passar lá hoje mesmo, duas horas da tarde, para pegar a relação de papel, para fazer a papelada, assinar tudo. Então, isso significa, cara, que eu estou dentro da empresa, né? Que se eles ligaram e falaram para mim ir lá, é porque eu estou dentro, cara. Então, porra, mano, eu estou empregado, tio. Eu estou desempregado já faz três meses e meio. E eu estava ficando sem emprego, mandava currículo em todo lugar, ninguém chamava, nada. Aí agora, veio uma maravilha dessa, cara. Os caras me ligaram hoje e falaram, ó. Ô, Henrique, beleza? Você veio aqui esses dias? Então, você foi aprovado, né? Traz aí a relação de... Traz não, vem aqui duas horas para você pegar, assinar tudo certinho. Então, eu vou lá hoje, cara. Eu estou muito feliz, mano, antes que eu consegui o emprego, cara. Aí, falei, ó. Já que eu estou feliz, né? E estou de Fusca, eu vim aqui no médico fazer uma consulta. Aí, já que eu estou feliz, estou de Fusca, estou saudável e tudo mais, nada melhor do que gravar um vídeo aí, né, pessoal? Esse vídeo não vai ser muito longo, nada, tá? O caminho aqui até a minha casa é perto, então vai ser bem curtinho. Mais ou menos, né? O meu fússil não está precisando calibrar os pneus. Ele está com os pneus murchos, mano. Eu esqueci de calibrar hoje na hora que eu saí de casa. Vem cá. Fazer ele aí no carro ali, mano. Caralho. Aqui eu vou pegar essa rua retão, vou sair sei lá na onde aí, bicho. A minha cidade, que eu falo, cara, não dá para você ter carro rebaixado, não. Se você tiver carro rebaixado nessa cidade aqui, você toma no cu. Sério, porque essa cidade é foda, bicho. Ô, cidade, tem umas valetas muito loucas, mano. Olha aqui, ó. Nossa, o bagulho é meio doido aqui, cara. Aê, doidão. Vocês não vão escutar muito o barulho do Fusca, né? Que ele está com som original, está escapamentinho original, tudo. Então, não vai escutar barulho nenhum dele aí. De vez em quando ele está dando uns estralos ainda, que eu tirei o outro escapamento, coloquei o original e não troquei a junta, né? Do escapamento. Então, ele está meio assim, bugado. Vamos lá, saindo primeiro. E hoje está calor, mano. 11 e meia da manhã está um calor lá, lá, é. Já abri aqui meu ar-condicionado? Eê, moleque. Vamos embora. Agora é só subir retão aqui, pegar o embalo. Estão os carros atrás de mim aí, vou ver se eu dou passagem para eles. Não, eu não quis tomar passagem, agora não dá mais não. Aqui agora é só ir reta, o retão é nosso. Ó, não estou em terceira. 40 por hora. Vamos lá, hashtag boa. Eu gosto também do barulhinho original do Fusca, né? É um barulhinho gostoso, cara. Mas eu não prefiro ainda o 4 por 1, né? Ah, amigão, vai me travar, mano. Está doido. Está demorando, está estacionando. Se eu perder embalo, eu não suco mais. É isso aí, pessoal. Agora vou poder comprar bastante coisa que eu estou querendo, né? Desempregado, eu estou recebendo ainda o seguro de desemprego, mas já está para acabar, né? É cinco parcelas só. Então, uma hora você sabe que vai acabar. E você não pode fazer dívida, né? Com emprego fixo, não. Você tem a ideia na cabeça ali que você pode fazer dívida, né? Que é certo. Você vai ter o dinheiro todo mês lá, não vai acabar. Vamos virar aqui da direita. Direita não, esquerda, Henrique. Nunca fui bom com esse negócio de direita e esquerda, pessoal. Está livre aqui e vamos embora. Um buraquinho aqui gigante. 30 metros só de profundidades. Vou dar uma dica aí também para quem é motoqueiro. Eu sou motoqueiro. Eu sou mais motoqueiro do que motorista de carro. Cara, nunca ultrapassa pela direita. Eu sigo o meu exemplo de nunca passar pela direita porque eu não uso esse retrovisor direito, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se dá para ver no vídeo, mas eu não estou usando esse retrovisor direito. Ele está jogado para o chão. Eu só uso ele para estacionar. Ele está até tampado pela ventarola e tudo. Eu nem estou vendo nada aí. Só estou vendo formiga no chão. Eu uso o esquerdo e o interno, mas aquele ali não. Então, por isso que eu falo. O motoqueiro nunca deve ultrapassar pela direita. porque eu não vou ver. Se eu ver aqui no interno, beleza. Mas se eu não ver, aí ele está fodido. É uma dica aí, cara. Eu mesmo, quando estou de moto, eu jamais ultrapassa pela direita. Aqui eu sei. Eu mesmo não uso o retrovisor direito no carro porque os outros, vai. Tem gente que usa, né? Eu não uso, não. O motoqueiro tem que ser muito doido para passar pelo retrovisor direito aqui. Isso aí, pessoal. Lembrando que eu estou gravando aqui com a SJ4000, galera. O áudio original dela. Algumas pessoas ainda me perguntam como é que você faz para gravar o vídeo assim, ficar certinho, parecer um jogo, né? Pessoal, eu coloco na cabeça a câmera. Tem um suporte de GoPro que eu tenho e eu coloco na cabeça a câmera. Então, vou passar aqui. Então, tem esse suporte que você compra. Eu paguei, acho, R$12, R$15, né? Que eu comprei na AliExpress. É bom pra caramba. Ele é elástico. Qualquer tamanho de cabeça ele encaixa, tá? Então, se você tiver um cabeção, uma cabecinha, tanto faz. E é bom, cara. Ele dá um ângulo de visão legal, assim, entendeu? Eu já fiz pendurando a SJ no vidro, tudo, mas não fica que nem aqui. Aqui parece que é... Quem está assistindo o vídeo, parece que é a pessoa que está dirigindo, entendeu? É uma sensação muito foda. Eu sei como é que é. Por isso que eu gosto de fazer só assim. Meu pulsoquinha parece que está mais ligeiro, mano. Ele ficou duas semanas parado, galera. Sem zoação. Faz tempo que eu não tiro ele de casa. Rapaz, olha esse fusca azul aí, mano. Bicho é doido, hein? Tá bom. Não sei se vocês viram no vídeo certinho, mas é, rapaz, muito doido. É aqueles hot... Hot, hot não. É hat look, né? Eu não sei o que foi, não, cara, desse estilo hat look. Os caras tem... Tem uns hat look que fica massa, mas tem uns que os caras ajudam demais no carro. Corta, não, lixo o carro. Deixa na lata. É um bagulho meio estranho, né? Tem uns que eu acho legal. Eu vou vir pra cá. Não estou em noite no caminho da casa, que eu vou passar aqui pro colega, né? Colega, não. Eu vou ali ver uns negócios pra comprar. Também contém dinheiro, mas estou querendo comprar, bicho. Calma, alô, marcha com ele. Deixa eu parar aqui, ó. Baixo da sombrinha. Aqui, 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 aqui. É isso aí, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado mesmo. Deixe aquele seu like, seu favorito. Se inscreva-se no meu canal se você não é inscrito ainda. O vídeo acho que foi curto, mas foi legal, galera. É isso que importa. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até mais, galera. Falou, festa, fui. Abraço, tchau. Tchau.